Bem-vindos ao quinto episódio da primeira temporada Talu Concept Podcast, esse canal que traz para a geração 40+, unindo a geração Z, para falar sobre empreendedorismo, marketing de influência, família, relação com Deus, medos, enfim, tudo que importa nessa vida para trazer inspiração e, óbvio, que eu estou trazendo convidados que não tem nem roupa para usar, embora hoje a gente esteja no mesmo ponto, a minha convidada nesse quinto episódio é a mãe do Francisco e do João Pedro, ela é casada com o Pedro, ela é de Santo André, que nem eu também nasci em Santo André, ela faz comercial de TV desde os 12 anos de idade, ela é hoje uma youtuber, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ela foi, na verdade, a tia Luísa, mas vai ser para sempre, porque as crianças amam, da Apoliana, Helena Toscano. Oiê, tudo bem, gente? É uma delícia estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos bater papo. Muito, amei, maravilhosa. Olha para o Antônio, gente, não falei que a gente está no mesmo com o Antônio? A gente combinou, mentira, a gente não combinou, gente, foi sem querer. Não, total, foi uma sintonia, total. Mi, primeiro, muito obrigada, é uma honra ter você aqui. A gente começou numa relação super enxoval, né? Ah, gente, estamos no super, imagina, sempre enxoval os meus dois. E o astral é tão incrível que a gente se conecta, além de enxoval, vira amiga. A gente virou amiga, a gente se fala, a gente se visita. Não, já fui tomar café na casa dela. Mas, enfim, Mi, super obrigada, eu estou amando ter você aqui nessa temporada. Vamos lá, gente, assim, acho que o principal que eu já penso na cabeça, vamos falar de TV, geração Z, a nossa geração, que você tem 38 anos, né? Já está quase perto de mim aqui, 40 a mais. Eu estou ali, ó. E eu acho que vai ser legal você falar até dessa reinvenção que você foi obrigada a ter. Você que está na TV, né? Estava na TV desde os 12 anos, é atriz mesmo, então trabalhou em novelas diversas, bombou, como a Tia Luísa, a minha sobrinha ama, ela te viu no Instagram, foi a única que ele... Ela, meu Deus, a Tia Luísa é a Briana. Enfim, eu queria que você dissesse pra mim, assim, e hoje você tem milhões de seguidores também no Instagram, né? Como que é essa relação? Porque as duas são mídias, né? As duas são mídias. Qual é a diferença que você vê com relação às duas, TV e mídia hoje? Então, apesar de... Internet. As pessoas hoje em dia, assim, a sensação que eu tenho é que elas estão vendo cada vez menos TV e cada vez menos TV aberta, estão vendo cada vez mais streaming, cada vez mais consumindo Instagram, YouTube, né? Consumindo... As mídias digitais, é. As mídias digitais, exatamente. E foi complicado isso pra mim, porque assim, eu sou uma pessoa que assim, eu comecei na TV fazendo comercial, aí eu tive que estudar, eu tive que fazer cursos, eu não cheguei a fazer faculdade de artes cênicas, mas eu fiz mil cursos de teatro, mil cursos de interpretação pra TV. E quando chegou essa digitalização das coisas, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu tive que começar a entender que eu precisava acordar, pegar o celular e falar, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? E falar do que eu tava fazendo e dar opiniões. sobre coisas que nem sempre eu quis dar, sabe? Tipo, mostrar coisas da minha vida que nem todo mundo quer mostrar. Eu acho que... E aí, quando eu comecei a ver que, hoje em dia, é até... A gente tava falando disso nos bastidores. É até muito triste pensar nisso, que pra você fazer um personagem hoje na televisão, alguns lugares pedem os seus números de seguidores. Isso eu não concordo muito, porque eu acho, assim, não que a pessoa não tenha talento, não entenda errado. Sim, claro. Eu acho que, sim, uma pessoa que tem milhares de seguidores e que não é atriz pode ir pra um filme, pra uma novela e arrebentar. Claro. E estourar e ser um grande ator. Mas não pode ser condição, né? Mas não pode ser uma condição. Claro. Eu acho que existem pessoas que têm um super talento pra pegar um texto, decorar e ir lá fazer. E arrasar, né? E arrasar. E, às vezes, essa pessoa não tem um talento pra... Pra falar dela mesmo. Pra se expor. Pra se expor. Pra mostrar seu dia a dia, pra dar opiniões que podem... Que possam ser julgadas ou pra falar sobre alguma coisa que, às vezes, a pessoa não quer. Sim. Sabe? Não quer mostrar os filhos, não quer falar da maternidade, não quer mostrar o marido, não quer... Não quer se expor mesmo. Exatamente. Então, assim, e hoje a internet é um lugar que ou a pessoa tá se expondo... Assim, é difícil quem se expõe de verdade, né? Então, isso também foi muito complicado pra mim. Porque, assim, se fosse pra eu falar... Tipo, quem me segue, sabe? Assim, que eu posto com o cabelo assim, assim, de madrugada, tô dormindo no berço com duas crianças babada, entendeu? Tipo, eu sou essa pessoa. Eu não tô sempre linda, arrumada, produzida, de cachos. Tipo, sim, quando eu tô, eu também mostro. Mas é que aí conecta mais, na verdade, né? É, só que assim, aí... Mas você começa a se incomodar com o que... Por exemplo, eu começo a me incomodar com o que eu assisto. Porque tem muita gente da nossa. E, em geral, que você assiste é mais produzido, né? É, não é assim, da nossa convivência pessoal, que você começa essa vez, você fala assim, gente, mas... Essa pessoa, essa vida não é dela, não. Essa coisa aqui, né? Não é assim, entendeu? É isso. Tipo, não, sabe assim? Mas não é, sabe? Não, gente. Aí vem de um personagem. E aí você fala... Gente, e aí a pessoa faz um personagem que, se ela fosse pra não, ela não ia conseguir, entendeu? Tipo isso. Ela não ia fazer tão bem. Inverter os papéis no final das contas. É, inverter os papéis no final das contas. Então, é complicado, assim, você ter que... Que ir, assim, eu fui pra um lugar. E aí, onde eu consegui me encontrar nessa digitalização da minha profissão? Sim, sim. Eu gosto muito de cozinhar. E isso sempre foi um grande prazer. Quem me acompanha sabe que desde que eu me conheço por gente, eu amo ficar no fogão. Então, eu usei as mídias pra trazer isso pra quem não conhecia. Pra eu cozinhar mais. E usar com prazer também, né? E usar com prazer. Então, hoje em dia, eu tenho o YouTube, que é meu canal de culinária. Hoje em dia, eu falo muito de culinária no Instagram. Eu tô sempre cozinhando, tô sempre filmando o que eu tô cozinhando, aonde eu tô cozinhando. E aí, a maternidade também me trouxe isso, porque não dava, assim, eu descobri que não dava pra você assistir aquelas mães perfeitas. Ela vai, gente, ter filho é maravilhoso. Olha, não dá trabalho nenhum. Olha como eu sou linda. Sabe assim? Olha como não vaza o leite. De camisolas rosas, maquiadas, trança no cabelo com uma criança vestida de boneco, sabe? E um quarto arrumado. Sim. E aí, quem tá assistindo lá toda desmulambada, fala, meu Deus. É, gente, não, a maternidade é, gente, é difícil. É um perrengue. É muito difícil. É um perrengue. Parir, sabe? É difícil. Então, assim, você fica descabelada, com o leite vazando, com a criança chorando, com o quarto, uma bagunça. É isso. Principalmente quando você não tem apoio, que a maioria da população não tem. A maioria não. Né? Uma pessoa pra ajudar, ou uma mãe, ou alguém. Sim. Tipo, é difícil ter uma rede de apoio. Alguém disponível, inclusive, né? E essa rede de apoio, você vai conquistando, você vai entendendo, você vai conseguindo. Claro que no segundo, é bem mais fácil, tá, gente? No segundo filho, vai mais leve. É, porque a gente também já é a segunda, já é a mãe de segunda viagem, né? Você já vai, é isso. Mas, e aí eu percebi que eu queria falar disso, sabe? Eu queria falar, tipo... Mas você encontrou conteúdo, então, né? Na verdade, você se entendeu. Eu não quero ficar falando da minha vida milena. Tipo, você acha que fala só de mim? Então, o que eu tenho a... Não, eu quero falar da minha vida milena. Eu quero falar do que eu gosto. Eu quero falar dos perrengues. Mas, assim, o que eu gosto? Eu gosto, é maternidade culinária. Exatamente, eu não quero ficar só mostrando... Tipo, hoje eu mostro. Tipo, sim, fui pra academia, oi, tô na academia. Hoje eu mostro algumas coisas. Sim. Mas, assim, eu não quero mostrar só isso. Sabe? Porque eu olho aquelas meninas, assim... Olha, eu tô no shopping, olha essa roupa, olha que maravilhosa essa roupa, essa calça. Gente, não é nada delas. Tá tudo emprestado, eu queria dizer isso. É chato, sabe? Porque não são elas. É. Sabe assim? Tipo, é o que uma modelo faz numa revista. E, assim, modelo é também uma produção, sabe? Não, e as modelos estão bastante com dificuldade de encarar isso. Eu tenho várias amigas modelos, até meu marido foi modelo profissional, minha cunhada é. E a galera, assim, de produção, de TV, estão tentando se encontrar nesse lugar de se... Na verdade, se repaginar, né? Se reconstruir, porque, de fato, até as modelos já não são mais necessárias. As influenciadoras tomaram o lugar delas. Gente, eu adoro... Eu sou influenciadora hoje. Claro. Tá? Tipo, eu não estou dizendo mal da profissão, pelo amor de Deus, longe disso. O que eu estou dizendo é que se você for trabalhar com isso, saiba falar e seja você. Seja verdade, né? Sabe? Seja verdade. Sabe? Passa verdade. Sim. Porque tem uma galera da geração Z, Y, talvez, tipo, pra baixo da nossa. É mais nova ainda. Que acredita 100% no que está vindo aqui. Sim. E isso é muito perigoso. É, é perigoso. Sabe? Porque a vida fica vazia, a vida fica pequena, a vida fica triste, né? Porque, nossa, por que essa pessoa tem esse corpo? Por que essa pessoa tem essa pele? Por que essa pessoa tem essas roupas? Por que essa vida dela é tão perfeita? Porque... E não é. Sabe assim? E a gente que já está nos 40 mais... Você está quase lá. Você consegue entender que não é. Sabe? Porque a maturidade trouxe isso, as vivências te trouxeram uma coisa que você consegue a gente olhar e falar assim, né? É. E uma verdade legítima também, né, Mi? Tipo assim, por exemplo, você é uma atriz de formação, de atuação, né? De competência. Você já vem dessa escola. Você fez essa migração. Eu até falei pra você. Eu falei, cara, pra você foi difícil essa... Você falou de se expor, mas você teve que o quê? Encontrar. Você teve que se reinventar nesse mundo digital. Que, bem ou mal, é um empreendedorismo na sua profissão. Porque você é uma profissional que... Eu falo que todo mundo empreende em si mesmo, né? Porque assim, pra você... E você conseguiu encontrar. Porque eu vejo que vários, até porque... Vários atores e atrizes que eu até fiz em Choval, me envolvi em outras circunstâncias. A dificuldade que eles estão em encontrar esse lugar ainda, eles já estão enxergando. Assim como todos os empreendedores da minha geração, que é até essa temática bem forte aqui no meu canal. Assim como os empreendedores mais tradicionais, convencionais, estão com muita dificuldade. Pra gente, ah, pra eles vai ser simples, porque é só eles entenderem que mudou a mídia. Mas é outro contexto, porque você tá se expondo e a sua profissão não é se expor. A sua profissão é atuar, né? É, e tem até muita questão na questão de trabalho, de contratantes, assim também, sabe? Tipo, é o que eu gosto de deixar claro que assim, gente, eu trabalho como atriz desde os meus... Assim, como atriz de TV, filme, etc, desde os meus 15 e 16. Eu faço comercial como modelo desde os 10, se você for pensar direito. Então assim, eu tenho aí... Tá quase aposentando na carreira, né? Eu tenho aí uns 20 anos de profissão, diz 28, quase, nem mais. 25 anos de profissão, por aí. E aí, a pessoa, às vezes, o cliente, ele acha que ele vai estar contratando só uma influencer. Sim, sim. Não olha você com outra ótica. Não diminuindo o trabalho das influencers mais uma vez. Claro. Eu sou uma, mas assim, uma influencer que trabalha há três anos com isso aqui. Ela pode ser muito maior do que eu. Total. Tipo, sem problema nenhum. Claro. Mas assim, eu tenho um know-how de interpretação, de entrega de trabalho, de câmera. Entendimento de briefing. De jogo, de entendimento de briefing, que é um outro lugar. Claro. Né? Claro. Tipo, eu acho, pelo menos. Sim. Mas como também uma influencer tem muito mais... Uma blogueira nova, assim, ela tem muito mais know-how do que eu em Reels e dança no TikTok. Eu não tenho. Não, mas eu acho que essa coisa, assim, da influência, sobretudo no Brasil, é um dos países que mais tem influenciadores, que mais cresce esse lance de influência. E até a Romana, a esposa do Alok, Romana Novaes, ela é médica, né? E ela é influenciadora, com 5 milhões, quase 6 milhões. E aí o posicionamento é, quando falar influenciadora Romana Novaes, não, não, gente, é médica Romana Novaes. Eu influencio também, mas eu sou médica. Sim. Né? Então assim, é sempre isso, porque hoje em dia a profissão influenciadora parece que ficou superior a tudo. É e não é. Entendeu? Não, você influencia justamente porque você é uma atriz incrível, porque justamente ela é uma médica incrível, porque, enfim, eu faço meus empreendedorismos na questão dos babies. Então, ela tem que ser entendida essa questão que vem antes, né? Eu acho que tem que ser entendido todo o como a pessoa chegou até ali. É isso. Respeita a minha história. É, tipo, mas é isso, assim, eu só acho que você tem que entender, tipo, que existem outras profissões que vieram antes. Claro. De influenciadores. Muitos se tornaram influenciadores depois disso, né? Exatamente. Às vezes a gente teve que se tornar influenciador, na realidade, por uma evolução da tecnologia. Exatamente. Sabe? E tudo bem. Tá tudo certo. E conta como é que foi... E conta isso também, essa coisa de geração Z, por exemplo. Você tava me contando que antes de entrar na Poliana, você tinha... Sei lá, 400 mil. 400 mil seguidores, que já era bastante. Conclusão, já era um número... É, naquela época era. Também, gente, tem seis anos, tá? Não, é que a tua referência hoje tá superior, né? Eu me falei, não, não cheguei nos 200, tá? Eu tô brincando. Não, eu já tava... Mas eu digo referências, né, que nem pra você 400 mil, é ok, porque hoje você tem dois milhões. Mas aí você falou, cara, foi eu entrar na Poliana e o negócio foi... Aí virou um milhão e foi sair e de Poliana virou dois. Virou dois. Não, mas aí como foi essa loucura, tipo assim, meu Deus, por causa da geração Z, porque você saiu de uma TV, né? É, de uma TV aberta. É, de uma TV aberta, mas de uma novela de uma galera da geração Y, na verdade. Ah, não sei lá, não sei. Deve ser Y, porque elas são... É, gente, eu não sou essa pessoa que sabe. Z é depois dos anos 90, então elas são mais novas, né, as que assistem. Não faço a menor ideia. É, qual é a faixa etária? Eles são a faixa 10, 12. Ah, não, então é bem... É, então... Mas imagina, são quem tá ali. É, exatamente, eles estavam ali, tipo, totalmente na internet. Uau. E aí, quando eu saí de Poliana, não queriam que eu saísse, né? Sim. Também não queria ter saído, gente. Desculpa. Queria estar lá até hoje. Inclusive, João Pedro já dava pra ser contratado. Olha lá. Mas... Saí por conta da maternidade. Sim. E saí pelo melhor motivo da minha vida. Sim. E foi isso. Mas como foi essa percepção? De cara, você percebeu? Não, eu acho que... É porque, na realidade, eu saí do ar praticamente no dia que o João nasceu. Assim, eu parei de gravar antes, mas as pessoas só foram entender que eu tinha saído quando eu realmente saí do ar. Porque eu não podia falar questões contratuais, etc e tal. E aí, então assim, veio meio que tudo junto, assim. Eu sei, sabe quando você começa a acordar da maternidade, assim, tipo... Não, mas a Mia, eu digo, na hora que você... De 400 mil foi pra um milhão e pouco, por conta... Tipo, de um dia pro outro. Ah, achei essa percepção. Ah, achei engraçadíssimo. Foi uma loucura. Achei engraçadíssimo, porque eu também... Eu ainda não era essa pessoa que ficava fazendo stories. Sabe, de repente, eu entro num monte de gente. É, de repente, eu falei, gente, eu preciso começar a fazer isso aqui, né? Tipo, o outro cheio. Foi onde você entendeu? Foi nessa hora que você virou a tua chavinha e falou, cara... Ah, eu falei, gente, a gente precisa começar a fazer alguma coisa com isso aqui. Aham. Né? Porque tem muita gente aqui, gente. Vamos falar com essas pessoas, né? Ah, olha que legal. Mas então, tu foi rápida, né? É, e aí eu comecei. Aí já tava João acendo, sabe assim? Aí a gente já foi... Aproveitou a maternidade e começou a embalar. Mas é legal. Mas eu acho que, assim, eu acho que dessa inspiração que eu digo, assim, uma lição, é a reinvenção, né? Que você teve que trazer da TV aberta, né? Se adaptar, não que você concorde com tanta coisa. Não, e o que acabou também ajudando muito na minha vida é que, assim, eu também tive dois filhos, né? Então, o que também atrapalhou um pouco o meu profissional como atriz de fazer novela de estar ou não. Tipo, eu moro em São Paulo. As duas maiores emissoras do país estão no Rio de Janeiro. O que é bem complicado, porque, assim, eu não vou levar meus filhos pra lá, porque, né, a vida deles tá aqui. E também não vou pra lá sozinha e deixar eles aqui, entendeu? Tipo, e eles são muito pequenos. São prioridades, né, amiga? Sim, o que são momentos de vida. Claro. Então, eu acho que também esse trabalho como influenciadora com o digital arrabou ajudando muito o meu... Foi providencial pelo meu momento pessoal. Claro. Sabe, de virar mãe, de estar em casa. Eu sou aquela que leva e busca na escola, que faz tudo. É isso, eu queria... Agora eu ia falar. Vamos agora começar a falar de maternidade, né? Vamos migrar pra cá. A Mia, de fato, que eu falei assim, Mia, dá pra gente trocar pra sexta-feira? Não. Porque de sexta sou eu sozinha com os dois. Então, eu vou ficar com eles. Então, tá tudo certo. Mas eu queria até que você falasse assim, Mia, como é que é a tua relação com a exposição, né? Mídia social, enfim, a exposição dos seus filhos. Porque eu, por exemplo, por mais que eu seja... Estou exposta, não sei o quê, eu sou mais old school. Então, tipo, eu tenho uma preocupação com os meus filhos, mas eu não sou que nem você, que já era exposta, uma figura pública. Então, eu sempre pergunto, como é que é a sua preocupação com a exposição deles, né? E a exposição, e o que eles estão expostos? Assim, eu acho que, como eu exponho a minha vida, não tem essa coisa assim, tipo, ah, não vou expor a vida deles, não. Eu acho que, assim, a minha vida já exposta, então, automaticamente, é deles também. Sim. Porque eles são muito pequenos. Então, sim, eu posto uma foto ou outra, porque eu gosto de postar. Porque são meus filhos e eu amo, acho lindos. E eu falo, ah, eu queria postar. Tão lindos demais. Tão lindos, entendeu? E queria postar, e posto. Claro. Claro que eu não fico filmando 24 horas por dia, assim. O Instagram é mais meu trabalho do que minha vida. Então, eu não fico postando eles o tempo inteiro. Mas se eu estou com vontade de postar alguma coisa, eu posto. Eu acho que, assim, aí é um controle. Tipo, o que eu e meu marido, a gente tem... Vocês têm uma conversa sobre isso? Não, a gente tem muito alinhado, assim, sabe? Tipo, nada é muito exagerado. Eles não aparecem 24 horas por dia do meu Instagram, mas eu estou gravando uma coisa aqui. Faz parte. E nas costas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Ou se eu quero falar alguma coisa sobre a maternidade, tá tudo bem também. Os dois têm o Instagram deles fechados, que eu uso como um álbum de fotos, mesmo por conta de... Eu não sei mais quanto tempo esse tipo de mídia vai durar. E eu não sei se eles vão crescer e querer o nome deles pra eles. Então, eu já peguei e já guardei. Já tá lá, já tá registrado. Já fiz o e-mail, já fiz o Instagram. Organizadasso, cara. É, e virou um álbum de fotos, assim. E muito legal. Imagina se a gente tivesse isso. Ia ser legal, né? De vez em quando eu ponho, coloco um monte de fotos da vida, preencho, assim. Só quem segue é tipo vovó, tio, tia. Tá, então é uma coisa mais particular. Não, zero. Se tem, sei lá, 10 seguidores. Nem os amigos têm muito do Instagram deles, sabe assim? Mas, como eu marco eles nas minhas fotos, até pra aparecer no deles, muita gente sabe. Então, as pessoas pedem pra seguir. Um dia, meu marido falou, gente, imagina o dia que a gente abriu o Instagram do João. Quando será que ele vai ter esse seguidor? Sabe, ainda o Pedro me zoou. Ele falou assim, ele vai ter mais que você, amor. Eu também acho. A chance é grande. Mas aí é uma opção, assim, vai ser uma opção dele se ele quiser abrir, se ele não quiser. E se vai existir Instagram até ele começar a usar ou não. Tanta coisa mudando, né? Tipo, tem uma relação com eles assim. Tipo, eles não têm iPad nenhum dos dois. O João já tem quatro anos. Eles ficam, o João pode ficar no celular, tipo, um pouquinho de final de semana. Você tem um limite. À noite. Assim, tipo, ele não fica o tempo inteiro no celular. Então, assim, de final de semana eu deixo ele brincar um pouquinho. Às vezes eu divido esse tempo, sabe? Sabe, depende se a gente vai almoçar fora ou se a gente vai a algum lugar. Ele tem o tempinho dele pra ficar no celular, mas durante a semana não tem celular. Televisão só um pouquinho, meia hora por dia no máximo, pro mais velho. Mas não vai, mas não vai, né? É, ele vai no vácuo, né? É, ele vai ter um pouco mais de benefício. É o que vai se dando bem, exatamente. Ele vai ter mais benefício. É o que vai se dando bem. Mas, assim, não sabe o que é Instagram, entendeu? Ainda não sabe o que é isso. E qual a sua preocupação principal, meio, com relação a isso, conforme vão crescendo, assim? A exposição, isso que eu tô falando, é o que estão expostos. Porque nem sempre você consegue controlar exatamente o que eles vão ver. É, por exemplo, eu tenho um filho de uma amiga minha que pediu pra ela parar de postar ele. Ela falou, mamãe, eu não quero mais aparecer porque meu amiguinho fala que me vê. E ele não se sente confortável. E ele não se sente confortável. Ela falou, tá bom. Sim, sim. Não te filmo mais. Tá tudo certo. Na hora que ele tem uma opinião pra formar. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou vivendo cada fase, sabe? Eu acho que eu vou esperar. Eu não vou começar, ai, não quero o que eles têm, eu não quero o que eles vivam. Você tá em paz com essa relação com a Holanda? Eu tô em paz, assim. Tipo, até então, tá super saudável, sabe? Meu filho não é aquele que fica assim o tempo inteiro. E o teu marido também, super de boa com a relação deles, você. Sim, super. E, então, assim, vamos esperar pra ver. Eu só tenho quatro anos, gente. Vou ver uma fase cada vez. É isso. Mas eu já tô na adolescência. É. Eu já tô nessa fase. Aí eu te ligo pra você me contar. Ai, Margarida. E eles são engraçados. No dia que eu fui verificado, né? Aquela conta do chequezinho. Os dois. Porque é muito engraçado isso. A realidade. Lá nos Estados Unidos é muito diferente a realidade, assim. Influência, nananã. É tudo muito diferente, né? A galera, os youtubers. E eles são youtubers e eles só estão na realidade lá. Sim. Depois eles falam assim. Mãe, como é ser verificado, gente? Nada. Não doem nada na minha vida. Só me dá um pouco mais de credibilidade no meu tal vez do meu negócio. Que bom, porque as pessoas não vão mais criar perfis falsos. Exato. Exatamente. Que já criaram vários. Mas enfim, mas a sua conta vai ser mais difícil de ser hackeada. Exato. Ufa. Graças a Deus. Mas é engraçado, assim, o tipo de questionamento, né? O que eles fazem. É muito figura. Mi, e me fala uma coisa. Você tem algum medo? Ou alguns medos? Ah, acho que eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos. Isso eu tenho. Olha, vou te falar assim. Tá quase 100% todo mundo falando o medo. Morte. De morrer. Não, não. É se eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos. Isso eu tenho. Mas por quê? Ah, sei lá. Porque eu já perdi minha mãe, talvez. E eu sei quanto, mas perdi minha mãe há dois anos, adulta já. Mas sei lá, eles são muito pequenininhos. É o medo de morrer. Ah, sei lá. Deixá-los. Não, assim, acho que nada acontece por acaso, assim. Se tiver que morrer, ele vai morrer. Sim, sim. Mas dá esse medo. É, já fiquei com medo disso. Mas eu acho que isso é básico, né? É. É, eu acho que hoje em dia, assim, medo... Mas você tem medo do que vem depois? Não. Não. É de sair daqui, né? Não, é só deles mesmo. De não estar do lado deles. É só grude mesmo, assim, sabe? É. Não, mas acho que na verdade eu não tenho, assim, não é meu maior medo isso. Acho que eu tenho muito medo de violência. De preconceitos e essa falta de cuidado que as pessoas andam tendo com o outro, sabe? Cada vez menos as pessoas... A intolerância, né? A intolerância, sabe? A intolerância e a violência, eu acho que me deixam com medo pelo futuro dos meus filhos, assim, que eu não sei qual será. A gente fica vulnerável isso, né? É, e você não tem o que fazer. Sim, sim. Na verdade, essa é a principal razão de eu te sair daqui, né? Porque o meu sogro foi assassinado aqui. Então, depois que você passa, faz 18 anos. E a gente demorou até pra sair, mas é isso. É quando você passa numa situação dessa e já tiveram outras e tal. E você fala, cara, realmente, infelizmente, é isso. Pra eu me sentir em paz, eu prefiro estar aqui e eles estarem lá, vamos pôr, né? Vim trabalhar e voltar. Lamentavelmente, essa é uma verdade. Não que lá não aconteça, né? Mas a falta ainda de segurança que o Brasil precisa, profissivamente, você tem um carro blindado. Tem. Entendeu? Isso é um absurdo, né? Pra gente pensar, mas é necessário. É. Veja. É o que é. Principalmente depois que você tem filho, você acaba ficando com muito medo. Mas eu acho que o medo, eu acho que a violência, a palavra... Eu falaria isso, mas acho que todos eles falaram medo de morrer. Ou de morrer. Não, acho que o medo de morrer foi o mais clássico, foi o mais rápido que veio na minha cabeça. Mas quando você para pra pensar mesmo, eu acho que eu tenho muito medo. O medo mais consciente. É, assim, da violência, da intolerância e da, assim, sabe? Da falta de cuidado que as pessoas estão tendo com as outras, assim, sabe? Falta de respeito, né? Falta de respeito, falta de aceitação. Sim. Falta de tato. Sim. Sabe? Falta de olhar. Sabe? As pessoas não olham mais pro outro. De jeito nenhum. Difícil, né? Essa empatia, né? É. Tá difícil olhar até pra si mesma, né, Mi? É. As pessoas não estão olhando nem pra si mesma. As pessoas olham pro celular. Exato. Então você pensa, como é que eu vou olhar pra você assim nem pra mim? Eu tô olhando, assim, eu tô olhando pra externo o tempo inteiro e o externo tão raso. É. Não tem profundidade. Tá difícil, né? Então, aliás, até acho que eu tô tão feliz com essa... As pessoas ficarem mais impacientes. Exato. As pessoas ficarem mais, né? Tá muito vulnerável, né? É, é muito louco. Eu tô muito feliz com esse projeto, assim, com esse podcast, porque é isso que eu quero trazer, sabe? Essa verdade, esses valores, essa... Porque, assim, tanta gente tão influente e pessoas que eu quero trazer são essas que... Vamos falar o que tá valendo na vida aqui. Traz o povo que fala de verdade. Né? É bem isso. Ô, Mi, e como é que é a sua relação com Deus? Nossa. É intensa. É. A gente é bem próximo. Somos íntimos. Somos íntimos. Assim, eu sou... Bom, minha família inteira é espírita. Eu já fui criada no catolicismo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu já fiz novelas evangélicas e trabalhei emissoras evangélicas. Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu respeito toda e qualquer religião. E eu acho que toda fé, quando você quer o bem pro outro, é válida. Total. Seja ela qual for. Então, eu sou aquela pessoa que, se eu tô com vontade de entrar na igreja católica, eu entre rezo. Se eu tô com vontade de tomar um passo no seu espírito, eu vou. Sim. Sabe, assim, se eu tivesse na televisão e estiver vendo um conto na TV, eu paro pra ver. Então, você acha que a sua relação com Deus, ela sobrepõe a religião, certo? Isso é muito. Claro, é isso. Muito. Eu sou igualzinha. Exatamente. Então, assim, eu ensino meu filho a agradecer por tudo que ele tem. Sabe, assim, eu levo ele na igreja. Eles foram batizados, sim. Mas, assim, eu também não tenho nenhum problema sobre a religião que eles quiserem seguir. É, a religião não diz sobre Deus. É, eu acho que Deus tá dentro de você. Você é o Deus, exato. E seja, e seja, e assim, a sua fé tá dentro de você. É isso. Então, a partir do momento que você quer o bem do outro, independe do lugar que você frequenta. Sim. Sabe? Sim, total. Então, essa é a minha relação com Deus, sabe? Tipo, ele aqui e em qualquer lugar. É isso, em qualquer lugar. E como é que é? O que você acha, Mi? Por exemplo, você, na sua carreira, tantas pessoas começaram também modelando, pequena. Tantas pessoas fizeram cursos também, são tão talentosas e tal. O que você acha que te destacou, além de óbvio, seu talento, seu merecimento? Existe alguma disciplina? Existe alguma característica que você, de repente, coloca assim, cara, eu acho que isso aqui me fez... Você, pessoalmente, me fez chegar em vários lugares. Inclusive, agora, se reformulando, vai pra internet. Eu sempre fui muito dedicada. Sempre estudei bastante. Eu sempre fui muito caxias. Eu sou muito profissional. Então, assim, eu não chego atrasada. Eu nunca cheguei com o meu trabalho pela metade. Eu nunca cheguei sem decorar texto. Eu nunca cheguei errada. Comprometida. Comprometida. Então, assim, por exemplo, tipo, eu cheguei aqui meia hora antes do nosso horário. Tipo, arrumadinha, maquiadinha, tudo certo. Entendeu? Então, assim, eu sou muito comprometida com tudo que eu faço, sabe? Assim, eu sou muito profissional. Então, assim, você tem que te entregar isso. Você fala, falou, eu vou te entregar essa xícara aqui às dez pra uma, tipo, pintada de rosa. Tipo, você pode ter certeza que ela vai estar aqui às meio de dez. Sabe assim? Não, mas isso é comprometimento. Isso faz a diferença, amiga. Então, isso assim, eu acho que eu sempre fui muito comprometida, eu sempre fui muito responsável. Eu sempre me cobrei demais. Então, por exemplo, eu assisti uma novela que eu fazia, era um tormento pra mim. Jura? Eu sempre achava que tava ruim. Você ficava se julgando? Sempre. Era bem difícil eu achar que tava bom. Que loucura. Até hoje. Jura, Mi? Até hoje eu falo disso. Você é crítica com você? Muito. Vídeo do YouTube, você fala, gente. Que gente, por que isso? Jura. Não tá ótimo, tá lindo. Eu falo, não, gente. Aprendi com o tempo a ser menos, mas eu era muito mais crítica. E eu acho que também era o momento, assim, eu acho que as coisas acontecem, sabe? Assim, em algum momento, né, seja de um jeito, seja de outro, aconteceram. E na hora que elas tinham que acontecer. Mas eu acho, eu tenho certeza, todas as pessoas com as quais eu falo que tem sucesso, é comprometimento, é disciplina, é o respeito ao outro, profissionalismo, não tem a menor dúvida. Então, assim, se a pessoa fica assim, ah, por quê? Oh, que sorte, amor. Não, não dá, né, gente? Amor, olha o que você tá fazendo primeiro e o que você não tá, né? Tipo isso. Ô, Mi, você tá chegando perto já dos 40, né? Por exemplo, eu perguntei pra Tatá. Tô chegando perto, não, falta um ano e meio. Você não vem falar que um ano e meio é longe demais, tô brincando. Mas vem cá. Não, porque eu perguntei pra Tatá. Tatá vai fazer 29, se eu não me engano. Eu falei, tá, como é que você se vê aos 40? Ela nem se vê. Só que se alguém tivesse me perguntado isso por 29, eu também não me veria. Mas tá bom, você tá me perguntando como eu vou viver os 40, é amanhã, né? Tá, então não, daqui a pouco, um ano e meio, no caso. Eu vou ter refeito o meu Botox, sabe assim? Eu comecei a fazer com 38, tá? Só pra te contar. Demorei. Eu vou ter refeito o meu Botox, vou ter... Refeito, tá, gente? Mas como tu se vê passando os 40, vai... Não chegar nos 40, mas os 40 a mais, entendeu? Ah, eu vejo... Como você quer estar, como você se vê. Ah, assim, eu me vejo uma Milena muito mais preparada, consciente, sabe? Tipo, eu acho que assim, eu construí uma família da qual eu sou muito orgulhosa dela, sabe? Tipo, eu tenho um parceiro que é meu melhor amigo e o amor da minha vida e que eu sou muito feliz ao lado dele. Eu tenho dois filhos lindos que vão estar crescendo. Graças a Deus. E que eu quero ser a amiga, a companheira, a conselheira e estar ali dando a base pra tudo isso e ir trabalhando e falando com vocês, sendo felizes. É só o que eu desejo, assim. Meus filhos e minha família têm a saúde, tá tudo certo, o resto a gente corre atrás. É isso. E Milena, a pessoa fisicamente falando, ah, vou fazer ginástica, eu já faço e quero continuar, eu quero cuidar pra não ficar isso, arruga. Não, gente, assim, a gente vai se cuidar pra cair um pouco menos, né? Porque existe uma coisa que os 40 também traz, que é a lei da gravidade. É isso. Eu, tipo assim, eu amo correr. Aí a gente me fala que é correr pelanca, né, amor? E eu com a pele seca, no sol de meio-dia de Miami. Não dá pra correr mais. Perde testosterona, perde tudo. Não, mas vai fazer bike, bike é maravilhoso. É o que eu tô fazendo, eu só pedalo hoje em dia. É, pedalo. Dá uma pena. Assim, é engraçado, porque eu comecei a me cuidar, malhar, fazer as coisas muito mais velha, sabe assim? Olha, mas que bom. Porque jovem, eu falava, mas sim, eu sou magra. Até porque não precisa, né, gata? Exatamente, mas hoje eu falo, por que que eu não pensei nisso? Não comecei. Eu era aquela pessoa que dormia maquiada. Jura? Chegava, ah, dormia cansada, maquiada, maravilhosa, já tá tudo certo. Tirava no dia seguinte. E aí, tipo, hoje em dia eu falo, gente, por que que eu não tirava maquiagem pra dormir? Não é? Sabe assim? Porque eu comecei a cuidar. E maturidades. Um dia minha maquiadora falou assim, nossa, a pele tá tão maravilhosa. Eu falei, gente, isso é porque agora eu cuido, né? Dela. É tipo isso. Não é que ela tá maravilhosa, porque agora eu cuido. Exato. Dela, tipo, é porque logicamente eu não cuidava. E quanto mais a gente vai ficando mais velha, mais a gente vai se cuidando. É, agora você passa a vitamina C, agora você passa a gente pra dormir, agora você passa a gente pra acordar, você passa ácido, você passa o que lá, você tira a mancha, você faz laser. Com 20 anos, amor, você não faz isso. Não faz isso, que eu tô falando, nem fez aqui com 40 que você vai precisar fazer. Não, você não faz. Essa aqui é a vibe, viu galera? Viu geração Z? Presta atenção, se vocês quiserem estar gatinha com os 40, começa agora. Imagina, gente, agora eu faço drenagem duas vezes por semana, com 20 você fazia drenagem? Não, você fazia massagem relaxante. E olhe lá. E olhe lá, amor. Imagina. Aí é muito louco, mas é muito engraçado, porque quando a Tatá falou, não consigo imaginar, eu falei, óbvio, com 29 eu também não ia pensar nisso. Exatamente. Né, mas é tão interessante, a gente para que nem... Eu hoje, eu vejo meus 50, cara, como é que eu quero estar quando eu estiver com 50 e pouco? Porque, né? Porque eu preciso estar lá, me organizando agora pra chegar ali. A gente vai estar ótima. Vamos estar gata, vamos. Ô Mi, e me fala uma coisa, qual que é a sua mensagem final, assim, pra humanidade? Que tipo, que mensagem você gostaria de deixar? Não, pode ser uma mensagem pra humanidade. Uma, por exemplo, ai, cara, que mensagem que eu gostaria que a humanidade abraçasse? Você falou de violência, você falou da sua preocupação com seus filhos. Eu acho que olhar pro outro, acho que ser... A empatia, você fala? É, eu acho que de empatia, de olhar cada vez mais pro outro, de ajudar, de respeitar, de, sabe, de abraçar, sabe, de acolher mesmo, sabe, de ser amigo, de ser parceiro de verdade, ser de verdade. Ser de verdade. Sabe, eu acho que cada vez mais a gente tá entrando nessa era digital, de, e cada vez mais digital. Sim. É, de metaverso, de tudo isso. Então, eu acho que assim, eu acho que quanto mais a gente for de verdade, mais o mundo tem salvação. Não, e quanto mais de verdade, e não é mais de verdade, mais felicidade, né? É mais legítimo, é mais, tudo vai dando certo, mais gratidão, é mais satisfação. Então, eu acho que a palavra é essa, o difícil é muita gente se encontrar nessa verdade, né? É, eu acho que a gente fazer o que a gente gosta e o que faz a gente feliz. Sim. Total. Sempre. Total. Ser você acima de tudo, assim. Aham. Tem alguma dica, alguma informação, alguma promoção que você queira fazer de algumas coisas tuas? Com licença, batata 29, não tô brincando. Não? Mas eu quero. Uma promoção é maravilhosa. Você me traz aqui os presentes, claro, dos convidados, que a gente faz uma cross aqui, porque tudo é marketing. Ah, ó, tem meu e-book de alimentação infantil lá no meu Instagram. Você dá os arrobas que a gente vai pôr tudo aqui, depois no meu Instagram eu vou escrever. Tá lá o link. Depois eu boto aqui, você bota aqui também. Tem um e-book de alimentação infantil. É, de introdução alimentar. Ó, depois você abre, mas estamos aqui, óbvio, com a roupa da Rouva, da Romana, que participou, e a gente faz marketing pra todo mundo, é maravilhosa. Gostarei pra vocês usando depois, aquele momento do Selfie Academia. Oi, gente, cheguei na academia, tá vendo? Linda, e depois pode sair, porque a Rouva é isso, essa vibe. E óculos de sol, óbvio, Chili Beans, do Caíto. A gente faz todo esse cross, e depois você vai receber a laçandália da Tatá. Tá, obrigada. Eu só preciso fazer os agradecimentos, claro, Primeira Paz e Filhos, que eu tô aqui me apoiando na primeira temporada. Tô na redação aqui, já está quase acabando a primeira temporada, eu tô tão apaixonada. Obrigada, Paz e Filhos. Obrigada, Baby Kids, os maiores e-commerce pra bebê do Brasil, que tá aqui me apoiando também. Tudo que precisa de bebê e criança, eles entregam no Brasil inteiro. E também a maior feira de bebê da América Latina, a maior feira de negócios, que é a Pueri Expo, que vai acontecer no final de abril. Aliás, todo ano acontece, é a mesma feira da Alemanha. E estarei lá, porque se você é empreendedor, se você tem loja, se você tem e-commerce, fábrica, enfim, vai lá e fala com eles. Muito obrigada pelo apoio, gente. Muito obrigada. Se inscreve no canal, compartilha aí, Mi. Amei! Obrigada. Gente, eu amei estar aqui. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai continuar fofocando aqui. Vamos. Obrigada. 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 Obrigado.